Eu sei você, não viverei Volte logo, não suporto A distância de você Eu sei você, não viverei Todo amor desse mundo A você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Eu sei você, não viverei Todo amor desse mundo A você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor A você eu entreguei Opa! Chique 10, beleza pura? Gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no nosso canal Botão vermelho aqui Você vai receber nossos vídeos Primeiro que todo mundo Aquela coisa toda Tá bom? E clique aqui também Nosso botãozinho aqui no Facebook Siga a gente no Facebook Para receber também as novidades Aquelas coisas todas Obrigado de vocês Obrigado coração, viu? Tchau! 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 E você não viverei